Como é que eu vou para o campo de jogos do Gandarela? É por aqui, sempre. Sempre nesta estrada? Sim, sim. Chega a Formil, vira para a esquerda, já está na Gandarela. Ah, obrigada. A Gandarela? Sim. Vai bem, chega aí adianta o entroncamento, diz Gandarela. É à esquerda. Sempre. Tem que virar à esquerda? O Fermil de Bosto é, vai sempre em frente e depois à frente tem as bombas, dá para a Gandarela. Para o campo de jogos da Gandarela, é por aqui? Sempre em frente? Diga. O campo de jogos da Gandarela. Ah, a Gandarela não é para aqui? Não. Não, aqui é a Fermil. O campo de jogos da Gandarela tem que ir para a Gandarela. Quando eles crescerem, vêm às bombas. Sim. E depois vocês têm, aqui adianta, tem braço para a Gandarela, tem outro para o outro lado. Eu gosto de ser, mete sempre em frente. Sim. E já diz, mete, tem há uns planos, já diz, mas tem de ser abaixo e seguir. E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vai, 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 vem, 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 tá ganhado É o amarelo, pá Isto é o amarelo, pá Amor 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 Vamos, vamos, vamos. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?